Ser mãe foi um dos momentos mais felizes da vida de Janine. Uma fase que pode trazer insegurança e medo, mas que passou com tranquilidade por causa do apoio que recebeu da Urufino. Eles sempre foram muito atenciosos comigo, deixando sempre bem claro que o que importava era a minha saúde e a gestação, o meu filho. Então sempre me deixaram bem tranquilos e a vontade para eu fazer o que fosse necessário. Como Janine, são várias as colaboradoras da Urufino que ficam grávidas todos os anos. Período especial da mulher, que é recebido com festa pelos colegas de trabalho, como se fosse uma grande família. A gente sente o acolhimento, o carinho dos funcionários, desde a hora que a gente chega na empresa até o momento que a gente vai embora. A preocupação é a mesma com as funcionárias de todos os setores. Valéria trabalhava em uma área restrita e de difícil acesso. Por isso, foi transferida para um lugar no mesmo departamento com mais conforto e segurança, para nada prejudicar o período de gestação. Eu achei que isso foi uma decisão muito interessante da minha gestora, em me transferir de uma área biocontida, que tem um acesso limitado, para uma área mais aberta, onde eu posso me movimentar com mais facilidade. A saúde também faz parte da rotina das futuras mamães da empresa. Carla tem consultas mensais com a técnica de enfermagem, que observa os sinais vitais e orienta sobre os principais cuidados para ter o bebê. A gente vai fazer algumas verificações de pressão. Elas são orientadas a comparecerem ao ambulatório uma vez por mês, onde nós realizamos, juntamente com o pré-natal que ela já realiza com o seu médico ginecologista, um acompanhamento de todas as intercorrências, de todo o controle que é realizado. Nós passamos o dia inteiro aqui na empresa, então acho importante ter esse acompanhamento. Uma Mãe de Ouro é o mais recente programa da Ouro Fino, criado para dar continuidade aos cuidados da empresa com as gestantes. Nele, as mães e os pais têm palestras sobre variados temas importantes para esta fase do casal. Hoje foi dia de conhecer técnicas para aliviar a dor e aprender sobre o papel paternal na gravidez. A gente aumenta a nossa responsabilidade, mas aumenta o nosso conhecimento, a nossa segurança sobre o assunto. É muito bom preparar o pai também, principalmente. Ainda mais eu, que sou novo, pai de primeira viagem, acho que essas dicas, esses toques vão ser fundamentais. E até eu ajudei a mostrar as dificuldades das gestantes. Quando a gente tem conhecimento, a gente pode tomar as decisões e não ficar ouvindo só os palpites que todo mundo vai dar, mas escolher o seu próprio caminho com segurança e consciência. A gente cuida da família, do colaborador, dentro do seu espaço de trabalho e fora também, com os pais, os envolve, os traz a realidade da maternidade. Toda esta atenção também é importante para o período de licença-maternidade. Depois de alguns meses, com o filho em casa, a Janine logo vai estar de volta ao trabalho. Mas sem preocupações, porque sabe que conta sempre com o apoio da Ouro Fino. A gente sabe que a Ouro Fino com certeza vai dar um apoio e já dá, né? E já deu nesse tempo todo. E aí E aí E aí E aí E aí